Eu fui para uma reunião com o George Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para boas práticas. Encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição.